Eu me chamo Samara Marques e hoje eu vou te ajudar com uma coisa muito simples que com certeza você deve estar quebrando a cabeça. Tô aqui dentro do CapCut, como você tá vendo, eu vou aqui em sons, clico na pastinha do dispositivo e vou pesquisar pela minha música e ela não aparece aqui pra mim. Como vocês podem ver também, aqui nos arquivos, olha, ela tá aqui, tá vendo? Então tem o arquivo no meu dispositivo, mas ele não aparece no CapCut. O que que você vai fazer? Como você tá vendo, o arquivo, ele tá em M4A. Ele podia tá em WAV ou qualquer outro formato. O que você precisa entender é que o CapCut, ele vai aceitar arquivos mais MP3 mesmo. Tem alguns M4As que aparecem aqui pra gente, mas geralmente são arquivos MP3 que eles aceitam. Então o que você precisa fazer? Simplesmente transformar o seu áudio em um MP3. Pra isso, existem duas formas. Uma que é manualmente, a gente vai fazer aqui só, sem nenhum aplicativo. E a outra é com o aplicativo, que torna tudo mais fácil, porque ele faz automaticamente a mudança pra qualquer formato de áudio que você quiser. Então vamos fazer aqui agora rapidinho. Primeiro o manual e depois o automático, pra ficar mais simples pra vocês entenderem. Bom, pesquisei já a minha música, ela não aparece ali como vocês viram. Então eu vou aqui nos arquivos do meu dispositivo. Você pode pesquisar nos arquivos também do seu dispositivo. Caso não tenha, você pode baixar o aplicativo do arquivo. Mas se for baixar, é preferível que você baixe o outro que vai converter automaticamente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês isso aí, tá? Mas caso você tenha um arquivo já diretamente no seu dispositivo, então é só você vir aqui, clicar e segurar em cima da música. Vai em três pontinhos e vai em renomear. Em renomear, vai lá pro final, né, do nosso nome da música. Clica aqui, ó, pra excluir. E deixa só o pontinho. Antes do pontinho, deixa tudo. Depois do pontinho, tira tudo e vai colocar MP3. Agora você pode dar o OK. Confirma também aqui embaixo. E beleza, já mudou aqui pra MP3. Agora sim, a gente vai aqui no CapCut. E vai ver se já tá aparecendo. Caso não apareça, não se preocupe. Não apareceu ainda, então a gente vai voltar aqui. Fechar o aplicativo CapCut. Entra novamente no aplicativo CapCut. E agora sim, áudio, sons, pastinha do dispositivo e pode pesquisar que vai tá lá. Impressionante, né? Parece até mágica, mas é só isso mesmo, mudar só o formato. E se até aqui eu já te ajudei, você já pode deixar o like pra me ajudar também. A outra coisa, a outra opção, é vocês irem aqui na Play Store ou no link que eu vou deixar na descrição. Você já vai direto pra o aplicativo, é muito mais fácil. E se você pesquisar por conversor de áudio, você vai encontrar esse aplicativo aqui. Você vai instalar ele normalmente no seu dispositivo e clicar em abrir. Pronto, clicou em abrir, conversor de áudio. Agora você vai procurar o seu áudio. Achou? Teste aqui, né? Vai clicar e segurar em cima. Próximo. E aqui você escolhe MP3 e clica em converter. Fez isso aqui, ele não vai converter aquele áudio especificamente. Ele vai pegar aquele áudio, criar outro como MP3. Um cheiro e até o próximo vídeo.